Iuuu! 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 Joga nessa brisa até o dia amanhecer! Bom dia! Opa! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vem de almoço aí? Oh, claro, amiga! Olha aqui, ó! Cardápiozinho pra você, ó! Batatinha frita, bolinho de bacalhau, pastel de cabelo... Tudo bom? Como é que você tá, cara? É, prazer, tá? Eu sou graça. Qual a sua graça sem ser eu mesmo? Eu sou o Valdir. Valdir, que delícia! Olha, Valdir, eu não sei se vocês comentaram que eu já namorei o Valdir, né? Foi na época de escola, eu tava ali... Segundo, segundo grau, aí ele botava na sexta. Já sim, ó! Você namorou o Valdir, é? Eu namor... É... Ah, vai pra da saga. O homem tá morto, porra! Ah! Tá enterrado lá duro, tu vai ficar com inveja do homem... Tá bom, tá morto, tá morto! Se bem que a parte do duro tinha que ter inveja mesmo, né? O que que é isso aqui, hein? É um martelo pesado. Quer dizer que a galinha velha das costas, a galinha nova, assume o campo? Não, mãe, tava conferindo aqui a ferramenta, hein? Valdir, vem cá. Tudo bom, Valdir? Tudo bem? Então, Valdir, é... O que que eu tava te falando? Você tá fazendo o negócio da obra, né? Você que tá na obra? É, eu sou o mestre de obra, gente. Tu que é o mestre da obra. É isso mesmo. Se eu não estiver junto, a obra para. Ah, a obra para se ele não estiver junto. Ah, aqui é a nossa... Eu te falei que eu tenho um centro poliesportivo? Tem. Não. Isso aqui tudo é seu? Tudo. Eu não tenho necessidade de mentir. É. Claro. Eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Então, essa piscina aqui, na verdade, é a parte aquática. Eu queria até te convidar, porque, assim, geralmente quem usa é só os associados, né? Aí tem que fazer o exame médico, ver se tem micose, e tu vai poder entrar sem ser isso. Só que... Olha que legal. Ah, agradeço. Te agradeço muito. Mas a gente pode deixar pra outra hora? Por causa de quê que eu tô no meu horário de almoço? Eu preciso comer alguma coisa. Marquei tanta coisa pra tu comer aqui, ó. Gente. Invariado. Ô, dona Graçá, tá roubando minha clientela aí? Que vacilação é essa? Vá pra porra. É... Eu queria até te mostrar o nosso teleférico. Ah, vem com isso, o teleférico. A gente tá construindo na parte de trás ali, só tá faltando o cabo. Ah, que legal. É... Senta aí, senta aí. Senta aqui. É... Aí eu... Ah, abaixou minha pressão. Mãe? É... Não, eu tenho uma pressão muito... Entendi. Eu tô vendo bicos. Você quer comer alguma coisa, Valdir? É. Aqui nós temos vários pratos light, sabe? Você pode comer sem culpa. É, eu te agradeço, mas é que eu não gosto muito de coisa light, não. Preciso de uma coisa com mais sustância. Opa! Cheguei! Tô no paraíso! É que eu tomei corticoide muito tempo com a da varize. Olha, enchi pra caramba, né? Ai, tô cheia de sustância. Tô vendo. Convente esse homem a não ir pra essa obra. Essa obra tem que parar pra ter silêncio pra esse peixe poder coisar e fazer os peixes que pagam e voltar os criantes, pelo amor de Deus. Mãe, mas não tem nem peixe na piscina. Pra tu ver a merda que vai dar, se ainda tiver barulho, vai lá e convence o mestre de obra. Não, mestre de obra não. Só trabalho com engenheiro, só faço engenheiro. Eu não tenho distinção, preconceito com classes. Falou o dadivoso do morro, né não? Ah, não! Queria da próxima vez ligar a seta, tá, fofa? Porque eu não ouvi o barulho da buzina do caminhão aqui pra entrar na conversa. Da próxima vez eu vou passar a rola do meu caminhão na tua rodinha. Quer dizer, rodinha não, né? Arranca essa piscina! Vem! Para! Vem, porra! Aqui, ó! Para, porra! Vamos, barulho, porra! Olha aqui, eu queria inclusive... Cadê os peixes? Cadê os peixes? Cadê os peixes? Não consegui peixes. Agora vou ter que improvisar? É isso? Meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Olha! Lá vem. Nós demos visita! Desculpa, eu tava assim simplinha, não me arrumei, não sabia que ia chegar visita. Quer um cafezinho? Acabei de passar. Não, obrigada que eu ainda não almocei, eu tô com fome. Brits, querida, eu vou aceitar um cafezinho, sim. Varadeta e pega, não ofereci pra tu, ofereci pra ele. Morre! É! Eu só vim aqui avisar, querida, que o almoço já tá pronto. O recado está dado, pode ir pra dentro. Rala, 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 rala. Vou demitir. Ai, mãe! Caramba. Oi, desculpa, Val. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi, Dona Graça. Ah, não, Val. Nossa, tua mão é cheia de calo, cara. É, trabalhar na obra, né, de pegar coisa, fazer coisa. É, pegar coisa. Tu me mostra tua marreta que eu me mostro meu pedregulho. É um pedregulho. Olha aqui, deixa eu te falar. Ô, Val, tu vai almoçar com a gente? Aham, e é por conta da casa. Olha, sabe o que que nós temos? Aham. Nós temos bruxeta. Gosta? Gosto. Eu também gosto de bruxeta pra caramba. Eu tenho uma crucheta. Quentinha, quentinha. E aqui tem teto.